Sejam bem-vindos ao nosso canal Não É Só Futebol. E como não é só futebol, a gente vai falar um pouquinho hoje de futebol. Gente, eu sou o Ale Magno, jornalista, muito amigo do Papa, o Gabriel, e me sinto lisonjeado em ter sido convidado pelo Papa para poder participar desse quadro, desse programa. Ainda é um projeto inicial do Gabriel, a gente vai ver como é que a gente vai fazer com relação ao quadro, ao canal, enfim, como é que vai funcionar isso. De qualquer forma, a gente vai falar um pouquinho de futebol. Eu já peço a sua gentileza para que dê aquela curtida, clica naquele sininho, faz aquilo tudo que você já está acostumado aí para que a gente sinta feliz também e possa continuar esse canal. Vamos lá, hoje a gente vai falar da rodada do Campeonato Brasileiro, que começou ontem, inclusive a gente falou aqui do Papa. Vamos começar falando um pouquinho do Flamengo, que venceu ontem a Chapecoense 2x0. Na verdade, o Flamengo não jogou bem. Eu ia dizer que mais importante do que jogar bem seria a vitória. O time do Flamengo não jogou bem, o time do Flamengo entrou um pouco tenso, preocupado, o que não é de se espantar, porque vem caindo de rendimento, o técnico Barbieri vem sendo ameaçado, aí não consegue ter o mesmo rendimento, o time não consegue ter o mesmo rendimento que teve antes da Copa, e a pressão surgiu. Alguns torcedores já pediam a saída, algumas pessoas dentro do clube já não estavam satisfeitas também. Enfim, ele tem o apoio a priori da direção e de algumas pessoas do clube. O Flamengo tem muita dificuldade, pessoal, em enfrentar equipes que jogam com linhas de quatro. Por exemplo, o Flamengo sofreu muito isso com o Ceará, quando jogam com duas linhas de quatro e essas linhas muito próximas uma da outra. O Flamengo tem uma dificuldade tremenda em passar por essa barreira. Quando a gente diz linha de quatro, o que se usa muito no futebol moderno hoje, os dois zagueiros, os dois laterais, formam essa linha de quatro quando defendem. No ataque, os laterais viram a ala, saem, e os jogadores de meio também juntam os quatro e se aproximam da linha de quatro da zaga. O Flamengo tem uma dificuldade absurda, inclusive nas bolas para chegar no seu atacante, que é outra questão do Barbieri que a gente não entende. Por que ele troca tanto? Nas entrevistas ele sempre diz, não, é de acordo com o adversário. Eu até acredito que possa ser um cara estudioso, que demonstrou que sabe alguma coisa e torço por ele. Vamos ver se o Flamengo consegue aí. O seu Flamengo, Papa, vamos ver se ele consegue voltar a jogar bem. Tem um jogo importantíssimo na quarta-feira contra o Corinthians. O primeiro jogo pela Copa do Brasil no Maracanã. E vamos ver se o Flamengo vai ser um jogo da vida. Muita coisa vai acontecer, eu acho que de acordo com esse confronto aí, ou esses confrontos também, depois o jogo em São Paulo. Ontem nós tivemos também Esporte Cruzeiro, o jogo terminou 0x0, um erro grotesco da arbitragem, teve um gol do Cruzeiro legítimo que foi anulado, terrível a arbitragem desse jogo, que foi na Ilha do Retiro, o jogo do Esporte, o jogo que foi marcado pela defesa de pênalti do Magrão, a trigésima terceira. 33 pênaltis defendidos pelo Magrão com a camisa do Esporte, hein? Isso é muito bom, muito bom a gente frisar. Realmente um excelente goleiro que dedicou muito tempo jogando por este clube. São Paulo venceu o Bahia por 1x0 com o gol do Diego Souza. Não jogou bem também, como não vem jogando. O São Paulo vem caindo de produção sim, eu vi vários jogos do São Paulo. Tem feito gols no final, tem demonstrado muita vontade, né? Objetivo em ser campeão e buscar e tentar manter o topo da tabela. Mas vem caindo um pouquinho de rendimento sim. O São Paulo particularmente é um time que tem o elenco, uma média de idade alta, né? A gente não sabe aí até quando ele vai aguentar a batida. Um internacional muito forte ali também. O contrário do São Paulo, o Inter vem numa crescente, né? Absoluta. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho também do Inter. Esses foram os jogos de ontem que nós tivemos abrindo aí essa rodada do Campeonato Brasileiro. E hoje tivemos outros, vários clássicos, né? Muita coisa legal acontecendo no Campeonato. O América Mineiro e o Ceará empataram por 0x0. O Ceará que veio de duas vitórias, né? Ganhou do Flamengo, ganhou do Corinthians. Enfim, com o técnico Isca, né? O cara tá dando jeito lá no Ceará. Contrário da Chapecoense, né? Claro, o Ceará também tá ali embaixo. Mas eu acho que a Chape, esse ano, corre muito risco. Muito risco. Cinco anos que ela chegou na primeira divisão. Nunca caiu, né? Vem o clube novo, cresceu, surgiu, subiu. E se manteve por cinco anos. Eu acho que a Chape corre muito risco, né? Eu fiz esse paralelo com a Chape porque o Ceará veio aí de duas vitórias. E agora empatou com o América Mineiro. Esse jogo era bom pro Ceará ter vencido. Pra dar mais uma escapada. Isso pro torcedor do Ceará. Não é certo? O clássico no Rio de Janeiro, Digão. Aos 10 minutos do primeiro tempo, fez o gol do Fluminense. Contra o Botafogo. Um frágil o Botafogo, viu, gente? Um frágil o Botafogo. E o Fluminense também não lá a grande coisa. Tá? O Marcelo, o técnico do Fluminense, Marcelo Oliveira, não demonstrou ainda um esquema tático definido. A torcida do Fluminense não tá completamente satisfeita com o time do Fluminense, não. Que apesar do oitavo, tava ali em oitavo, né? O Santos, eu não sei se terminou, tá tendo agora. O Santos tava assistindo, o Santos já tava em oitavo, né? O Santos vencendo 2x0 já no Paraná. Dois gols do Gabigol, Gabriel. Então o Santos, nesse momento, já passa o Fluminense. O Santos que tava lá embaixo, né? E o Cuca vem dando jeito. O Santos foi nitidamente prejudicado na Libertadores, né? A Comembol usou dois pesos, duas medidas. Um absurdo pelo que aconteceu com o Santos, o que a Comembol fez com o time do Santos, né? Aquela questão toda. O River, quando eu digo dois pesos, duas medidas, porque o River deveria ser punido também. Não é? Enfim. O Derby paulistano, gente. Eu moro em São Paulo. Então a gente sente todo esse clima. Tudo aquilo que tem aí no Rio de Janeiro, que tem em Porto Alegre, que também tivemos clássico, acontece aqui de forma muito forte também, né? O Palmeiras venceu o Corinthians, um jogo que eu assisti também, com o gol do Deverson. Aos 11 do segundo tempo, o Deverson que vem jogando bem, apesar da torcida não gostava dele. O Felipão bancou, colocou, assumiu o jogador. O jogador ia fazer o gol. Tomou o terceiro cartão amarelo. O terceiro cartão não joga o próximo jogo do Palmeiras, que é um jogo importante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a próxima rodada. Palmeiras e Corinthians, 1x0. O Palmeiras, o Corinthians não demonstrou força na estreia do Jair Ventura, né? Que chegou dando um... Claro, não pode ser diferente. Declarando que iria à luta, que iria vencer, que iria conseguir. E deu a cara-tapa, realmente. Poderia esperar esse jogo acontecer, assim como o Felipão fez, como alguns técnicos chegam quando tem um jogo, aguarda, fica ali, vê de fora, assume depois. Então o Jair Ventura foi, bateu no peito, assumiu. Isso eu achei legal da postura do técnico do Corinthians, que fez um bom trabalho no Botafogo, não teve a mesma sorte no Santos, mas é um jovem promissor, um técnico estudioso, assim como outros que nós temos também no futebol brasileiro. Então o Palmeiras acabou vencendo. O Palmeiras com um time misto, viu, gente? A dupla de zaga do Palmeiras fez um excelente jogo. Dupla de zaga reserva. O Felipão optou por vários... Fazia um time bem misto. O Moisés ficou no banco. E foi com o Dudu. Ninguém esperava, não contava com a escalação do Dudu e começou com o Dudu como titular. O Felipe Melo também jogou, começou jogando esse jogo. Aos pouquinhos a gente vai se conhecendo, eu vou falando de mim, vocês vão mandando as mensagens e a gente vai trocando muita bola, falando de futebol, falando de cinema. A gente vai falar sobre tudo. O Papa vai começar a pautar. Daqui a pouco ele manda aqui a mensagem. Ale, mudo aqui, fala aqui, fala aqui. A gente vai falando e a gente vai fazendo. Tá bom, gente? Quando for ao vivo, ele vai participar e eu vou participar do canal lá também. E a gente vai fazer uma coisa muito legal. Olha aqui, Vitória faz 1x0 no Vasco. Gol do Eric aos 27 do segundo tempo. Vasco 0, Vitória 1. Gol do Eric, tá? Esse jogo eu não consegui ver porque a gente precisou entrar. Mas é isso então, galera. As próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, vamos lá, vamos fazer aqui um jogo rápido com você da próxima rodada do Campeonato Brasileiro que se encerra amanhã, na verdade, a rodada. A rodada se encerra amanhã com o jogo dos Atléticos. Atlético Mineiro e o Furacão se enfrentam em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Aí depois a gente vai parar para a quarta-feira, né? Essa grande rodada da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians, que jogo para os dois times importantíssimo, gente. Importantíssimo. Olha, o Corinthians vai chegar babando para cima do Flamengo. Eu falo muito do Flamengo porque eu sei o quanto torcedor do Flamengo nós temos aqui no Canal do Papa e o Flamengo tem a mania de querer ressuscitar morto, né? Eu acho que é hora do Flamengo jogar com a faca ali nos dentes porque é assim que o Corinthians vai para o Maracanã, né? O Flamengo tem que partir para cima, tem que tentar fazer o resultado, aproveitar a fragilidade psicológica do Corinthians, né? Porque não há tanta fragilidade dentro de esportiva, não. Viu? É um time que está muito avalado psicologicamente, mas dentro de campo são duas camisas gigantescas, né? Na próxima rodada a gente vai ter lá o Ceará e Vitória. Quem que vai riscar palpite aí, né? Se fosse ao vivo a gente podia já fazer esse bate-bola. Tem um Grêmio Paraná Aí temos aí o clássico carioca que a gente vai falar um pouquinho, rapidinho. Um Vasco e Flamengo, um jogo que foi vendido pelo Vasco, né? Vamos dizer assim, que foi mandado, que será mandado em Brasília. Pois é, Vasco e Flamengo e Brasília, que jogo, hein, gente? Olha, depois desse jogo o Flamengo vai ter aí uma semana de descanso. Eu acho que... Aí a gente vai saber como é que vai estar a situação, né? Se ele passar pelo Corinthians aí, tiver um bom jogo, um bom primeiro jogo contra o Corinthians, depois pegando o Vasco no fim de semana, o Flamengo vai conseguir descansar uma semana e eu espero que seja com paz, né, gente? Porque é um time que merece, é um time que foi montado com muita expectativa. E vamos lá. Então é isso. Mais outros jogos também a gente vai ter na próxima rodada. Eu queria poder falar sobre cada um, mas eu gostaria de participar também. Como esse vídeo é gravado, então agora não dá. Tem o Atlético Paranense Fluminense, o Furacão, que vem jogando bem até. No segundo turno, o Atlético saiu ali daquela região que estava incômoda para ele, se recuperou, em frente a esse Fluminense do Marcelo, que eu disse que ainda não encontrou ter um esquema tático ali definido. Muitos torcedores reclamando hoje nas redes sociais, recebi algumas mensagens também de torcedores. Enfim, Bahia e Palmeiras, jogo lá em Salvador, o Bahia é forte, joga bem e vai enfrentar o Palmeiras. O Bahia dificultou muito o jogo para o São Paulo, no Morumbi, aqui em São Paulo. Cruzeiro, Atlético Mineiro, clássico mineiro, bom jogo, excelente jogo, depende muito como vai estar a rodada seguinte, se vai dar Libertadores, o Cruzeiro aí focado na Libertadores, e o Atlético Mineiro brigando. O que me surpreende muito também, gente, agora que eu falei de competições, o Palmeiras está disputando as três, e hoje foi com o time misto contra o Corinthians. Podendo chegar até em segundo lugar, ele poderia, dependendo da combinação de resultado do Inter e Grêmio, foi corajoso o Felipão, o Felipão chegou no time do Palmeiras, o Palmeiras tomou um gol só, depois disso, no jogo lá contra o Seco, pela Libertadores. Olha, é uma questão para se observar esse Palmeiras, vamos ver como é que ele está ganhando fôlego, o Inter está em uma crescente absurda, mas é bom a gente observar como é que vai estar esse Palmeiras do Felipão, disputando as três competições, uma coisa que o Flamengo também tentou, o Flamengo também tentou, não teve sorte contra o Cruzeiro, o Cruzeiro teve mais sorte contra o Flamengo, eu digo de sorte, porque foi um jogo, o Flamengo jogou muito bem o segundo jogo, e o Cruzeiro teve oportunidade no primeiro, e fez os gols. Santos e São Paulo, olha o clássico aqui, o clássico Sansão, aqui está o Santos na frente, possivelmente na Vila, talvez esse jogo vá para o Pacaembu, Botafogo e América Mineiro, olha o Botafogo aí, contra o América Mineiro, que às vezes complica, Botafogo pode, é um jogo difícil o Botafogo, joga em casa contra o América Mineiro, o Botafogo tem que estar muito ligado, torcedor carioca, torcedor do glorioso, e o Corinthians e esporte, o Corinthians enfrenta um esporte na Arena Corinthians, aqui em São Paulo, o esporte do Magrão, que nós falamos no começo da transmissão aqui, da nossa gravação, gente, um grande abraço para vocês, mais uma vez eu sou o Ale Magno, peço a gentileza, o carinho, para que você curta, dê o teu like, coloque o sininho, faça tudo o que tem direito aí para fazer, mas vai ter muito assunto, vai ter muita coisa legal, a gente vai falar de filme, futebol, relacionamento, viagens, parcerias, enfim, o que for surgindo nas pautas aí do dia a dia, a gente vai falando, a gente só não gosta de falar mal dos outros, mas eu estou recebendo a informação aqui, que daqui a pouco a gente vai começar a meter o pau em todo mundo, tá bom gente, um grande beijo para vocês, muito obrigado.